A corrida espacial para a Lua está mais acirrada do que nunca. Recentemente, duas missões chamaram a atenção do mundo. O pouso lunar da sonda japonesa Slim e a missão Peregrine dos Estados Unidos que enfrentou desafios inesperados. Neste vídeo você vai saber as principais informações sobre a missão do Japão que realizou hoje um pouso na superfície da Lua e sobre a missão Peregrine que acaba de cair na Terra. A agência de exploração aeroespacial japonesa AJAXA lançou uma missão histórica em 6 de setembro de 2023 a Slim com o objetivo de realizar um pouso de precisão na superfície lunar. Este pouso ocorreu hoje, 19 de janeiro, às 12h20 pelo horário de Brasília. E agora há pouco acabamos de receber a notícia que o módulo pousou com sucesso na Lua. Ele sobreviveu à manobra histórica. O que torna o Japão o quinto país na história a colocar uma espaçonave com segurança na superfície lunar. Mas apesar do pouso bem sucedido, uma parte fundamental da espaçonave parece não estar funcionando bem. Os painéis solares não estão gerando eletricidade e a Slim está sendo alimentada inteiramente por bateria, colocando em risco o sucesso da missão. Caso a AJAXA não consiga corrigir o problema, a missão Slim ficará em silêncio quando a bateria acabar e a bateria pode suportar operações na Lua por apenas algumas horas. Segundo a AJAXA, parece improvável que os painéis solares tenham sido danificados durante o pouso, porque o outro hardware do Slim está funcionando. Eles acreditam que o módulo de pouso não esteja orientado em direção ao Sol como esperado. A descida do módulo começou a meia-noite de sábado no Japão, um momento que com certeza deixou muita gente na AJAXA sem dormir. Em apenas 15 minutos, a Slim caiu cerca de 10 quilômetros acima da superfície lunar. Isso já é impressionante, mas a parte mais incrível vem a seguir. A uma altitude de 5 quilômetros, a Slim entrou em modo de descida vertical e isso significa que ela estava se ajustando para descer diretamente em direção ao seu alvo. E aqui é onde entra a tecnologia de ponta realmente brilhante. A apenas 50 metros acima da superfície lunar, a Slim deveria realizar um movimento paralelo para encontrar um local de pouso seguro. E isso é precisão de outro mundo. Esta tecnologia da Slim é uma verdadeira revolução. Enquanto as missões anteriores à Lua usavam zonas de pouso com cerca de 10 quilômetros de largura, a Slim tinha como alvo um espaço minúsculo de apenas 100 metros. É como comparar um campo de futebol com uma pequena sala de estar. O pouso de precisão foi realizado com sucesso usando um sistema de navegação ótica carregado com mapas construídos usando dados do orbitador lunar japonês Kaguya. As imagens pré-carregadas foram combinadas com dados coletados durante a descida do Slim, guiando a espaçonave até o local de pouso. Este processo foi feito de forma rápida e autônoma, para a qual a JAXA desenvolveu algoritmos especiais de processamento de imagem. O Slim também carrega alguns veículos espaciais pequenos para a exploração lunar. Entre eles, o LEV-1, um veículo que se locomove por saltos e está equipado com câmeras de grande-angular e comunicação direta com a Terra, carregando um termômetro, monitor de radiação e inclinômetro para medir inclinações e elevações. Outro veículo é o LEV-2, uma criação esférica do tamanho de uma bola de beisebol. Este veículo pesa cerca de 250 gramas e se divide em duas partes para revelar câmeras e um estabilizador, movendo-se pela superfície lunar através de um movimento de balanço. Os dados indicam que tanto o LEV-1 quanto o LEV-2 foram implantados conforme planejado. O LEV-1 está funcionando bem e contribuindo para as conquistas da missão. Tomara que a JAXA consiga resolver o problema dos painéis solares, se não a missão que estava prevista para durar um único dia lunar, o que é em torno de 27 dias terrestres, vai durar apenas algumas horas. Apesar dos desafios, a missão SLIM é um grande passo para a JAXA e para a exploração espacial como um todo. Estamos todos na expectativa para saber mais sobre essa missão e torcendo para que a SLIM consiga realizar todos os seus objetivos com sucesso. E agora, vamos falar da Peregrine. Lançada em 8 de janeiro do Cabo Canaveral, na Flórida, a Peregrine era a protagonista do voo inaugural do foguete Vulcan. Tudo parecia perfeito, mas como em muitas histórias espaciais, o inesperado aconteceu. Logo após se separar do segundo estágio do foguete, a Peregrine enfrentou um grande desafio. Seu sistema de propulsão falhou e isso impediu que a espaçonave mantivesse seus painéis solares apontados para o Sol. Um problema sério para qualquer missão espacial. Os engenheiros da Astrobotkis até conseguiram dar um jeitinho para recarregar a bateria, mas um vazamento de propulsor acabou com qualquer esperança de pouso lunar. A suspeita, uma válvula que não fechou, causando um verdadeiro caos no tanque de propelente. A Peregrine não era uma espaçonave qualquer. Ela carregava cargas úteis e importantes da NASA, parte de um esforço para realizar experimentos na Lua de forma mais econômica usando empresas comerciais. A NASA investiu cerca de 108 milhões de dólares nesta missão, que era o primeiro passo do programa de serviços comerciais de carga útil lunar. Apesar dos problemas, a Peregrine continuou operando por mais tempo do que o esperado. Ela até conseguiu ligar todas as 10 cargas úteis, incluindo 4 da NASA. Mas, no final, a espaçonave desviada de seu curso original estava destinada a queimar na atmosfera da Terra. A AstroBoltkis decidiu não interferir na trajetória para evitar possíveis colisões com os satélites ao redor da Terra. E ontem ficamos na expectativa sobre a reentrada da Peregrine, mas só tivemos mais informações à noite, após uma postagem da AstroBoltkis, informando que perdeu a comunicação com seu módulo lunar Peregrine às 17h50 pelo horário de Brasília, o que serviu como indicação de que ela entrou na atmosfera da Terra sobre o Pacífico Sul por volta das 18h04 aqui no Brasil. Ainda estamos aguardando a confirmação, mas tudo indica o fim da missão. Além da Peregrine, a empresa está construindo outro módulo de pouso, o Griffin, também sob contrato com a NASA. A diferença é que esse módulo é bem maior em termos de capacidade e versatilidade, podendo acomodar uma variedade de rovers e outras cargas úteis de grande porte, uma ferramenta extremamente valiosa para a exploração lunar. A expectativa é que um novo módulo seja lançado à Lua no final deste ano. E termino este vídeo com essa imagem belíssima do nosso planeta, feita pela Peregrine momentos após a separação bem-sucedida do impulsionador Vulcan. E termino este vídeo com essa imagem belíssima do nosso planeta.